Aqueles que são loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são os que de fato mudam. Essa frase é do Steve Jobs. Por falar em mudança, segunda-feira é o dia oficial de começar as coisas. Inclusive mudanças, né gente? Quem aí nunca programou uma mudança para uma segunda-feira, uma mudança de hábito, por exemplo? Começar uma academia, começar uma dieta? Aquele que nunca disse, na segunda eu começo, que atire a primeira pedra. Pois é, né Marcela? E hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e com ela a nova oportunidade de você viver a sua vida intensamente. E vocês aí de casa, estão fazendo isso? Eu sou a Marcela Lima, jornalista. Eu sou o Leonardo Leão, advogado e CEO da Leão Group. E eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. E esse é o podcast Segunda Chance, a sua dose de inspiração e coragem para você começar bem a semana. Nós hoje estamos com um convidado especialíssimo, Abílio Bogado, advogado da Leão Group. Abílio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Antes de eu dar a palavra para você, deixar você se apresentar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem medo da segunda-feira? Não, não tenho. Nunca tive. E como que nasce uma pessoa sem medo da segunda-feira? Porque assim, olha, a maioria das pessoas tem ou já teve, pelo menos, medo da segunda-feira. É, não sei. Eu tenho a sensação que não é medo. É uma sensação de... Nossa, chegou a segunda-feira, vou ter que enfrentar uma situação ruim, vou ter que começar uma coisa que eu não goste, alguma coisa assim. E eu nunca tive isso. A segunda-feira sempre foi para mim. Aproveitar o final de semana com as coisas que eu fazia na época e continuo, graças a Deus, fazendo hoje, que é minha família, meu esporte, meu lazer. E voltar para a segunda-feira para realizar as coisas que me fazem também tão feliz quanto, que é trabalhar, executar as coisas que trazem resultado para outras pessoas. Eu penso muito nisso, sempre penso nas pessoas e isso norteia a minha vida. E o resultado que eu não consigo trazer, a partir da segunda-feira até o sábado, até o domingo, para as pessoas que estão próximas a mim, que me fez perceber que não é nenhum problema. Não me dá medo de uma segunda-feira. Não é mais uma oportunidade de começar e fazer as coisas ou continuar fazendo? Não, não dizer o bem para as pessoas que estão próximas de mim. Abílio, você sabe que o nosso podcast foi criado com a intenção de inspirar as pessoas. O Segunda Chance tem essa missão. E como a gente é amigo há algum tempo já, eu conheço a sua história. A vontade de trazer você aqui para conversar com a gente na segunda-feira é exatamente isso. Conta um pouquinho da sua trajetória, da nossa, não da sua. Explica aí como é que... A nossa se confunde já, graças a Deus. Se confunde, graças a Deus. Como é que você fez para sair da sua zona de conforto? Se é que você teve zona de conforto? Ou se foi uma missão sair de uma zona de desconforto? E criar essa história de vida que você criou, tão bonita, que eu já conheço. Compartilha aí com nossos seguidores. É interessante, a gente escolheu isso também, né, Guto? A gente escolheu, antes da gente começar a trazer, no episódio anterior a gente conversou, né? Muito da nossa história também. A Marcela falou, o Guto falou, eu falei. E não podia deixar de passar a história do Abílio também. Vocês vão conhecer agora aqui. É uma história muito legal de superação, de alcance, de objetivos. Inspiração. E isso traz muita autoridade para a gente poder trazer outras pessoas para aqui para o podcast. Porque é nítido, é notório aqui que dentro da nossa equipe também tem muita história de superação, muita história de rompimento mesmo com a zona de conforto. E agora o Abílio vai contar aí melhor para vocês. Bom, primeiro obrigado, né? Não sei, não tenho nem palavras para dizer como eu estou feliz de estar aqui com vocês, dessa oportunidade que vocês estão me dando. Sinceramente, o tempo passa, né? Hoje eu vou completar aí meio século de história. Então, a gente às vezes não percebe que a gente pode sim mostrar para as pessoas que a gente fez bastante coisa. E eu fui fazendo meio que por acaso, mas as coisas aconteceram e hoje eu estou feliz. Se vocês me verem dessa forma de poder ser uma inspiração para alguém, e se isso acontecer eu fico muito feliz, porque já disse na introdução e é uma coisa que eu bato bastante. As coisas passam, muitas das coisas acontecem, mas as pessoas ficam. Então, eu tenho muitas pessoas dentro de mim, junto comigo, que fazem parte dessa minha trajetória. Então, assim, eu realmente posso começar a ler um pouco lá atrás, bem lá atrás, na verdade, que é a minha família, né? A minha mãe é uma pessoa especialíssima, vocês conheceram. Minha estrutura familiar de pai e mãe é um pouco diferente, vocês sabem também disso. Então, minha base está na minha mãe, né? Que é uma pessoa de coração gigantesco. E a minha mãe foi empregada doméstica. Sei as dificuldades que ela teve e ela mesmo assim abraçou a família toda. E dentro dessa expectativa, eu nasci, criei, tive muitas coisas que eu podia fazer. Minha mãe sempre me ensinou que trabalhar nunca seria um problema. Ela sempre estava falando muitas coisas assim com relação ao trabalho, que o trabalho seria sempre muito importante. Mas ela aprezava muito, porque pela falta, né? Ela não teve oportunidade de estudar. Que ela deveria estudar. E com muita inteligência, e ela usava a incapacidade dela de ajudar no dia a dia com o estudo. De dizer pra mim, filho, entenda que o estudo é pra você. Isso, e ela sempre me incentivava. Eu não sei quanto ela sabe disso que isso me incentivava, porque o estudo é pra você. Então, eu prezo muito o estudo. Na época, hoje, lógico, a gente vê isso com mais tranquilidade. Vocês devem perceber isso também, porque na época eu queria jogar bola, eu queria fazer... E você vê, né? A diferença que isso faz, né? Porque a gente nunca quer estudar quando é pequeno, né? Ah, eu sou jogador de futebol, você tem a sua história como atleta, como ex-tentativa de atleta. Ex-futuro atleta. É, e na verdade a gente não percebe, Guto. É uma coisa impressionante, cara. Mas o estudo, e isso também dentro da minha família, eu percebo. Quem estudou tem uma perspectiva, uma melhora de vida sensível, grande. Então, eu não fui, ah, o melhor aluno, nada disso, mas estudei. Dentro do meu estudo, o futebol, óbvio, me trouxe amigos. Não quero ser injusto com ninguém, mas muitos fazem parte intrínseca, assim, da minha trajetória. E quando eu segui pro ramo do direito, encontrei um grande irmão, o Eduardo Galdão, de Albuquerque. E a gente montou uma sociedade, essa sociedade cresceu. Dessa sociedade eu conheci pessoas, e dessas pessoas eu conheci o João. E do João, até hoje, estou aqui com vocês. Então, a trajetória é longa, tem muita coisa pra apontar. Trabalhei com muita coisa, eu já trabalhei, como eu estava comentando no começo, já, minha primeira coisa que eu fiz, e minha mamãe não tinha nenhum problema desse tipo de trabalho, eu fui flanelinha no cemitério perto da minha casa. Depois eu trabalhei como guardinha municipal, porque pra trabalhar num banco, que eu cheguei a trabalhar na época, eu tinha que ser criado a guardinha municipal. Depois eu fui office boy. Depois eu fui trabalhar como atendente numa lanchonete de fast food. Então, assim, fui comprador no SEASA. Então, muita coisa, eu já fiz muita coisa, trabalhei... Essa história do fast food, a gente foi conversando nessa sexta-feira até do Rio, de São Paulo pro Rio. É bem interessante o que você aprendeu lá na... Muitas coisas. Temos logística, de servir, de aprender a servir as pessoas, o tempo que leva, o time certinho. Psicologicamente falando, né? Você me explicou que o carro de trás sempre pede pro carro da frente pedir um. E aí, assim, é um conhecimento que é de um trabalho teoricamente simples, mas é um conhecimento, assim, absurdo, que você mesmo falou, não consegui explicar. Mas era fato que isso aconteceu. É fato, não dava pra explicar, mas... Nesse caso da lanchonete, por exemplo, que eu comecei a trabalhar, foi um... Ela ia ser um lançamento, ia começar. Era uma menor dentro de uma concorrente grande do mercado que todo mundo conhece. E aí, eu fiz o curso. E o curso demorou três meses. E eu era só um simples atendente. Mas, graças a Deus, eu estudava. Mas, de uma vez, o curso te ajudou, né? Me ajudou. Porque a gente tem um problema social no Brasil, que a gente não ignora, todo mundo sabe. Não sei, às vezes eu fico me alongando, mas vou citar o que determinou isso. Então, dentro daquele grupo, naquela idade, acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu me destaquei. Foi pela capacidade intelectual que me deu o estudo. E aí, eu fui para um grupo que era ligado à parte do Drive, que tinha que ser o grupo mais especializado, porque o Drive não podia parar. Você tem que ficar ligado à logística de quantos saduíches, de quantas batatas. E isso tudo trouxe informações para mim, que eu trago até hoje. É muito interessante, porque hoje a gente pode usar... Óbvio que a coisa evoluiu demais, mas a gente olha Instagram, a gente já olha Facebook, a gente identifica o que as pessoas estão querendo consumir, o que as pessoas estão querendo receber de informação. E óbvio que é isso que está dentro do nosso trabalho, de oferecer essa informação para as pessoas. E é interessante, porque todas essas experiências que você passou, por mais básicas, entre aspas, que tenham sido, hoje você usa elas na sua atuação hoje, que é uma atuação super qualificada. E você lembra do que você passou lá como office boy, como a gente comentou isso. Foi numa situação de trabalho aqui, a gente comentou dessa tua experiência no fast food. Então, as pessoas, elas endemonizam muito essa coisa de você ter feito um monte de atividades, ou você criaram esse tema, essa frase de, ah, está pulando de galho em galho. Quando, na verdade, o pular de galho em galho, ele é muito interessante. Toda situação que você passa na tua vida, seja pessoal, profissional, é de acúmulo de experiências, de aprendizados. Então, muita gente fica, não, eu vou ficar, se em algum momento, daí dessa tua trajetória, você tivesse falado, ah, não, não vou para o fast food, não, prefiro ficar aqui no meu cantinho, como um office boy aqui, porque isso não é para mim, e tudo mais. Você poderia ser um office boy até hoje, não, discriminando a profissão do office boy, por nada. Mas, olha onde você chegou na tua vida, e isso, às vezes, num estalo, se você não opta mesmo por ir atrás do que a gente sempre fala aqui, do que teu coração vai bater, do que vai fazer o teu olhar brilhar. Você teria mudado totalmente a trajetória da tua vida. E se desafiar também. Exatamente. E se desafiar. É a história que você falou. Um dia você não estava lá nos Estados Unidos, jogaram uma pizza em cima do seu carro. Exato. Então, tudo traz informação, e eu tenho tudo isso de informação. Eu estava trabalhando em banco, banco grande, aqui na Paulista, e eu era também um simples, contínuo, chamava, que é um boy que interna dentro do banco. É, a carreira de bancário começa sempre contínuo, né? A gente ouviu muita história dessa na nossa infância, de contínuo, de bancário. Com o tempo eu fui vendo que banco, o cara que eu estava ligado diretamente, era um economista, olhava, era para mim, Mas, de novo, o estudo, eu era diferente dos demais contínuos que estavam lá. Então, eu recebia mais responsabilidades e tinha acesso às informações que eu trago até hoje. Então, toda experiência te traz um grãozinho. Eu acho que é basicamente isso. A gente usa muito esse termo, né? De inquietude. Você tem que ter uma inquietude interna, porque essa frase, ela é muito danosa. Isso não é para mim. E, às vezes, essa frase de isso não é para mim ou isso não é para você, vem... Você deve ter ouvido isso de parentes, de pessoas próximas de você na tua época. Ah, não. Isso aí não é para você, não. Não tenta isso, não, porque você é pobre. Isso é para rir. E sabe o que tem pior, né, Léo? Que é aquela aula que diz assim, não é que essa não é para você. É que você não vai conseguir isso. Isso é muito para você. Calma, vai com calma. Isso nem sempre vem de uma pessoa que não gosta de você. Não. É de quem está perto, né? A gente comentou já isso. Isso é sempre de quem vem que está perto. Quem não te conhece não vai fazer esse tipo de consideração na tua vida. Isso não é para você. Isso aí é sempre quem está perto. Isso aí é o mais certo, né? O mais incrível que pareça. Graças a Deus, como eu falo, a base da minha mãe sempre foi muito forte. Então, eu não tinha... Nunca levei isso para um ponto A. Não. Sua mãe sempre te apoiou. Será que não é para mim mesmo? Sua mãe sempre te apoiou. Sempre me apoiou. Isso. Minha mãe é o meu porto seguro. Diferente deles, eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas, pelo que você fala, ela sempre te apoiou muito, né? Muito, muito. E é o que eu falo. Ela não teve estudo, né? E me oportunizou estudo e tal. O que me agrega muito. Eu acho que é importante isso. Mas, o que minha mãe fez, me fez galgar dentro do que eu acredito, que é uma família. Ela começa. Então, ela tem as gerações dela para chegar num momento melhor. Então, voltando um pouquinho. Por exemplo, minha mãe é filha de índios. Meus avós eram índios. O abogado vem de índios, de tribos, de coisa. Por exemplo, no Paraguai, minha mãe, hoje, ela fala tupi fluente. Minha mãe fala tupi fluente com os meus tios e tal. Minha mãe nasceu em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Praticamente, minha avó fez o parto sozinha, que era índia. A gente estava comentando, né? Que você é o resumo do brasileiro, né? É, exato. É a parte de pai em Português. Meu pai é Português de Aveiro e minha mãe é índia. É índia, né? Então, eu digo que eu sou brasileiro nato, né? E minha mãe fez de uma forma que não demandou tantas gerações para que eu fosse, hoje, um advogado. Não vou falar... Mas eu sou um advogado. Eu sou... É chato falar... Não, você é um lado monte dele. Então, deixa que a gente fala para você. O melhor advogado na área imobiliária. Vamos lá. E aí, a gente... Minha mãe tem muito mérito nisso. Porque dentro da família, essa, eu imagino, eu, dentro do que hoje eu considero, a gente demora duas, três gerações. É, foi na geração seguinte, né? É, tipo, e na geração seguinte, minha mãe é o filho dela e isso é... Ela tem muito orgulho disso. Ela fala... Ela chama meu rei, o ar que eu respiro, é o sol da minha praia. São coisas que ela usa. E eu fico feliz. É, felizão. Mas é isso. Dalva. Dona Dalva. Um beijo, Dona Dalva. Então, assim, eu vejo dentro da minha família que, para chegar nesse momento, se a pessoa não se dedica, ou você perde a geração, porque ela fica na mesma, estagnada naquela geração, ou você vai de grão em grão. Uma foi índia, a outra, a minha mãe foi doméstica, e o seguinte ia ser um trabalhador, ia ser um metadológico. Não, mas minha mãe conseguiu que eu fosse advogado e minha irmã é farmacêutica. Então, ela fez dois filhos formados na faculdade, que ela deve ter muito orgulho e parabéns para ela. Com certeza, parabéns para ela. E foi por isso que eu comecei na primeira fase, eu falei, ah, da sua zona de conforto ou de desconforto. Porque como a gente já sabe um pouquinho da sua história, dei um pequeno spoilerzinho aí, mas é por isso. Porque nem sempre a zona de conforto é confortável. É você estar acostumado com aquilo e muita gente reclama, ah, eu estou, reclama da vida e não faz nada para mudar. Foi como você falou, sua mãe se esforçou, vocês se esforçaram também, e numa geração vocês saíram de uma zona de desconforto, e aí como o Leal fala, a gente não está fazendo juízo de valores, de uma profissão de natura. Mas é inegável que você tenha uma condição financeira melhor, um emprego que te faz feliz, uma missão de vida, é mais confortável do que você fazer uma coisa que você só está sobrevivendo. E é o poder da ação, né, Guto, que a gente fala também. As pessoas, às vezes, elas focam tanto no final da trajetória, se você estivesse focando no final da trajetória, você não teria aguentado, teoricamente, trabalhar no fast food, ser um contínuo no banco, né? Você estaria naquela atividade ali, mas falando, não, mas eu quero ser um advogado bem sucedido. Então, eu não vou ser um contínuo. E, na verdade, a vida é feita de uma trajetória, nada que vem de graça, né? Hoje, eu acho que essa geração nova, ela tem o imediatismo ali muito almoçado. Por isso que são enterrados insatisfeitos, né? Talvez ele chegasse ao advogado de sucesso que ele é hoje, ah, não quero ser mais isso, eu quero ser desembargador, ou então eu quero mudar de carreira, e não. Por isso que a gente fala sempre aqui da diferença de termos. Inquietude é diferente de insatisfação. Você ser um inquieto é você querer mais, você querer sair daquela zona ali que não está te deixando feliz. A insatisfação, ela não te leva a nada. A insatisfação, ela só te deprime, só te trava, só te bota pra baixo. Então, foi o que você sempre foi na sua vida. Você foi um inquieto que... E hoje é muito legal, né? Eu acho que todos aqui têm essa história. Quando você olha pra baixo, eu digo que a vida da pessoa que é bem-sucedida, ela é quase como uma escalada, né? É, a gente olha de lado. Você está escalando um morro, quantas vezes você olhou pra baixo pra ver o que você já tinha escalado feito? Eu hoje, às vezes, quando eu paro e olho pra baixo, eu falo, caramba, como que eu fiz? Sabe? E aí você começa a pegar os pedacinhos das coisas que você fez, você fala, caramba, se naquela hora ali eu tivesse parado, olhado pra baixo, falo, não, não quero subir mais, vou ficar por aqui. É, é uma construção. Porque, na verdade, essa construção... Você está lá no topo e você fala, caramba, como que eu fiz isso tudo? É sempre importante a gente lembrar da nossa trajetória, né? Do tanto que a gente caminhou. Esses dias lá no Rio, eu estava indo do recreio pra Copacabana, de táxi, eu passei em frente ao ponto de ônibus que eu, debaixo de chuva, fazia uma conexão quando eu morava na Tijuca e trabalhava no Barra World e voltava à noite cansada. E eu lembro que eu, debaixo de chuva, esperava um ônibus ali que eu pegava no Largo da Barra e ainda cruzava o alto da... O alto da... Da Boa Vista. O alto da Boa Vista, verdade, e pra ir, pra chegar até a Tijuca. E eu olhei aquilo e falei assim, gente... Como que eu fazia isso? É, eu falei, caraca, passou um filme na minha cabeça, sabe? Aquela Marcela em 2011 ali, cansada, né? Exausta. Se ela soubesse como que ela estaria feliz e realizada no futuro, ela estaria tão menos ansiosa, tão mais tranquila. Mas assim, não tem como a gente saber o dia de amanhã. Hoje, com essa vida que a gente tem, né? Do escritório grande no Rio e o escritório grande e esse projeto Segunda Chance aqui em São Paulo, cada vez mais tá mais comum a gente pegar o Santos Dumont. E aí o Léo vai lembrar bem. Como é que é diferente você passar naquele caracol ali do Santos Dumont? Então, hoje em dia, e há, sei lá, 20 anos atrás, é, 20 anos atrás, a gente fazia aquele mesmo caminho todo domingo, com uma sensação de aperto no coração, que era a volta pra escola naval. A farda apertando, porque você tinha exagerado no final de semana, e a farda tava desconfortável, e meia-noite todo mundo indo pra palavra. O exagero dele começou naquela época. Começou naquela época. Então, é o que você falou. Se eu soubesse que eu tava passando por aquilo ali, pra depois passar por ali de novo, pegando um avião pra fazer um projeto grande e que toque o nosso coração desse jeito, a gente teria ficado menos ansioso, né? Seria reclamado menos. Então, é o que o Léo falou. É uma escalada. A gente tem que ter essa noção, que é uma escalada. E isso é legal a gente falar, Guto, que a gente tava até começando a falar da geração do imediatismo, né? Do on-demand, né? Tudo é na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O não parece um pecado, né? As pessoas pulam a trajetória, né? O Caio Carneiro fala muito isso nos livros dele, nas palestras dele, da questão do foco e da disciplina. Muita gente usa essas palavras com o mesmo sentido. E, na verdade, não. Você pode ter foco e não ter disciplina. E você pode ter disciplina e não ter foco. O foco, ele tá mais relacionado. A Marcela sabia o que ela queria na vida dela. Você sabia, eu sabia. Mas o que foi fundamental... Isso é o foco. É você ter claro ali qual é o objetivo que você quer chegar. Mas se você não tiver disciplina, a constância de ações ali, a repetição, a constância que era ela todo dia pegar o ônibus dela, cruzar o alto da Boa Vista e que pese ser uma ação que não era uma ação agradável, chata, mas ela tinha um foco tão grande e a disciplina dela era tão grande, a consciência de que a repetição daquelas ações ia fazer ela chegar no objetivo dela que ela conseguiu chegar. Então, não adianta sempre ter o maior foco do mundo. Ah, eu quero ser um profissional super bem-sucedido. Se você não tiver a ação ali, que a gente sempre fala do tijolinho. Todo castelo é formado de um monte de tijolinho. Se você não for botando o tijolinho, aquele primeiro tijolo... E as pessoas, quando botam o primeiro tijolo, tem muita gente que para e fala não, é muito tijolo, eu não vou conseguir. E, na verdade, não. Baixa a cabeça e vai. Vai, curte. E curte botar o tijolo, não fazer o muro. Exato. E curte ele, caramba. Fica pensando no muro pronto. Exato. Hoje eu já botei cinco tijolos. Olha que legal, meu muro já tem cinco tijolos. Comemora as pequenas pontistas também. E dentro desse negócio que eu falo, na minha trajetória, que eu estou aqui a gente conversar sobre isso, esse negócio do foco, por exemplo. Foco não é... Eu não me imaginei ser um advogado na área imobiliária que eu pudesse trabalhar com construtoras. Mas era isso. Eu não tinha... Acho que ninguém tem esse foco tão... Ninguém faz a faculdade pensando... Eu tenho um foco tão definido. Porque eu queria me formar, eu queria propiciar para os meus filhos uma estabilidade, eu queria propiciar para a minha mãe um orgulho. E eu tinha a determinação que era... Cara, isso eu falo com bastante certeza. Cada trabalho que eu fiz, todos esses que eu passei, eu fiz fazendo o meu melhor. O melhor que eu podia fazer, eu fiz. Eu me dedicava. Eu sou um cara... O pessoal fala, até meio careta assim, mas eu sou assim, não me arrependo. Teve momentos da vida, quando você é jovem, você passa por meio ridicularizado, sofre uns bullyingzinhos e tal, que para mim não foi nenhum problema. E sei que fui muito determinado. Então, eu trabalhei no Ceasa. Eu fui comprador no Ceasa. E eu ia para o Ceasa. Tem alguma coisa que você não fez? Mas é bom você falar isso. É bom você falar da questão do bullyingzinho, de amigos e isso aqui. porque o teu diálogo interno, ele era muito forte. A tua... A tua... A auto-eficiência era muito grande. Você sabia que você ia chegar. Então, vamos brincar com você, vamos falar. E isso é muito importante. A pessoa que está insatisfeita ali, e ela quer tomar uma decisão de ir para outra vida, muitas vezes, ela fala, não, mas eu vou dar talvez um passo atrás aqui. E vão falar que eu não sou capaz, que eu tomei a decisão errada, que eu sou maluco. E isso, na verdade, você tem que abstrair isso. Eu fui chamado de maluco três vezes na minha vida. No mínimo. Sabe? Mas vamos dizer que você foi mais maluco que eu, mas para mim, vamos lá. Três na sua frente, nas suas costas você não sabe. Então, assim, eu, diversas vezes, ah, pô, você é maluco, você, pô, nossa, você fica brincando com o teu destino, não sei o quê. Você tinha a vida que todo mundo queria ter. Não era brincando com o seu destino, você tinha o seu foco. Não era brincando com o seu destino. E eu ouvi até, não, não, não brinca com o que Deus te deu. Se você fez desfeita para o que Deus te deu. Sabe quantas pessoas queriam estar no seu lugar? E o pessoal, é engraçado, eu trabalhava com resiliência. Achava que você, que eu era muito resiliente, sabe? Porque achava que eu recebia aquilo e achava, me conformava com tranquilidade. E eu trato isso de forma diferente. Eu nunca fui de, ah, estourar. Eu nunca briguei com amigos por causa disso. Qualquer situação, até em esporte, eu, nunca. eu sabia que aquilo que eu estava fazendo para mim era o certo. E hoje, passando esse tempo, eu encontro, graças a Deus, como eu digo, as pessoas ficam. Eu tenho amigos de muito tempo atrás, eu tenho amigos, sei lá, que eu conheci com oito anos, cinco, seis anos de idade. E sou, hoje eu acho que sou padrão, acho que isso vai ficar feio, mas eu acho que eu tenho nove afiliados de pessoas de grupos diferentes. Então, eu tenho um carinho dessas pessoas que com o tempo vieram falar, pô, Tavileu, você estava certo. Cara, é impressionante. eu me sinto assim, porque é um resultado muito, muito grande para mim, entendeu? É que comecei, mas eu comecei lá de baixo, eu sei de onde eu vim, eu tenho muito gratidão a todas as coisas que eu fiz, eu trabalhei, e como eu te falei, eu trabalhava no CEASA, eu ia felizão da vida, eu trabalhava com carregador e eu desenvolvi lá na época, porque eu comprava material, comida, caixas de alimentos para oito, dez, quinze, vinte hospitais. E a gente ia para um lugar para fazer a logística de mandar para os hospitais e tinha uma lógica dos hospitais que cada um ia receber no horário, o primeiro hospital, isso aqui. Eu falei, me manda essa logística. E eu já montava lá no CEASA. Então, mais uma vez a tua inquietude te ajudando a evoluir. Eu já montava lá no CEASA o caminhão, da forma que ele tinha que sair no dia seguinte de manhã para entregar para o primeiro hospital. Como é que é? Três caixas de tomate? A primeira carga lá atrás que ficava na parte de caixa do caminhão, tinha três tomates, dois abalbrinhos, duas cenouras, não tinha mais. Ela recebia lá para montar. Sabe quanto tempo o meu motorista de caminhão ganhou? A pessoa que ficava cuidando lá, tinha que chegar três horas da manhã para montar um caminhão. eles passaram a chegar a seis. Então, na época, eu achei básico, eu achei curto. Mas com o tempo, você começa a pensar, puta, eu ajudei alguém. Enquanto a gente não tinha satisfeito com essa situação. E eu fiz com prazer, fiz, sabia que eu não ia estar ali, que eu não seria um comprador de CEASA a vida toda, eu queria mais. Mas fiz aquilo muito feliz. sempre com a determinação de tomar uma ação diferente, uma ação extra, adicional, na tua rotina. É o que você falou, a diferença da insatisfação para a inquietude. Quantos insatisfeitos não tinham? Podia só mandar a carga aí, meu. E as pessoas olham aqui, ah, segunda-feira, que a gente tem feito essa brincadeira da segunda chance e tudo. Ah, nessa segunda-feira eu vou chegar no meu emprego, vou mandar meu chefe para aquele lugar, vou mudar de emprego. Não, na verdade, a segunda chance, ela começa numa atitude diferente que você tome na segunda-feira. Que era o que você fez. Você estava ali no CEASA numa bela segunda-feira. Não, agora eu vou preparar os caminhões antes. E é isso que vai te dando uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. porque o que a gente prega aqui nesse nosso podcast é justamente isso. Saia da mesmice, saia da estabilidade. Faça sempre, tome uma ação diferente. Comece a tua semana tomando uma ação diferente que vai te levar onde você quer chegar. A senhora sabe, o Bruno sabe, a Marcela sabe, a oportunidade aparece toda hora. Agora, basta você saber como você vai tratar as oportunidades. Vocês me deram a oportunidade de estar junto com vocês. Vocês sabem quanto eu sou grato e eu sou grato a tudo que eu faço. as todas as pessoas que estão ao meu lado realmente sou um cara coração e de pessoas. Mas a gente não pode viver sem trabalhar. E eu trabalho. E o trabalho gira em torno disso. Dê as oportunidades e saber o que fazer com essas oportunidades. Está preparado para aproveitar as oportunidades. Sim. Acho que é mais que isso, Guto. Às vezes, a pessoa soube o argumento de que ah, pô, eu não estou preparado para isso. Deixa de fazer. É. Mas a gente nunca está 100%. É, exatamente. se for esperar. Pega, pega e faz. Pega e se der medo vai com medo. Estuda, vai com medo mesmo. Aquela coisa acaba acontecendo. Eu queria aproveitar dois ganchos que foram falados aí e não deixar passar muito tempo para a gente não esquecer que foi a questão do foco e do bullying. Que provavelmente alguém que está assistindo, que está ouvindo se identificou com isso. E eu lembrei de uma história que eu passei na faculdade. Quando eu estava na faculdade eu trabalhei um tempo como garçonete de buffet. quem me conhece, muita gente que me conhece não sabe, tá? Que eu tive esse histórico aí como garçonete de buffet. Eu também fui animador de festínio de buffet. Era péssima, era péssima, era um desastre. Mas era muito carismático, era muito simpático. Eu derrubava as coisas nas pessoas. Ótimo. Já derrubei garrafa de cerveja, já derrubei potinho de garfinho. Fingia que fazia parte do show. Mas era parte do show com uma graciosidade única. E aí um belo dia eu trabalhava em formatura, festa de 15 anos, casamento, posse de juiz, várias coisas. Aí em Viçosa, Minas Gerais, que foi onde eu fiz faculdade. Então é um belo dia passando pela pista de dança, não lembro se eu estava com o filé ou o gorgonzola ou com as garrafas de cerveja. Um veterano meu que era convidado da festa me olhou e fez assim pra mim, Marcelinha, você por aqui? E eu de uniformezinho, com a bandejinha na mão, é, pois é, eu estou trabalhando ele. Que fim de carreira, hein? Aí eu falei pra ele assim, não, engraçado que eu não tenho nesses momentos, eu não tenho a resposta na ponta da língua, mas naquele momento eu tive. Falei, cara, isso não é o fim de carreira, isso é o meu início de carreira. Eu vou ser muito mais bem sucedida que você. Dá licença. E aí passei, eu acho que eu nem servi cerveja pra ele. Enfim, eu tinha um foco bem definido, sabe? Eu sabia que aquilo ali era temporário, né? Eu sabia que aquilo ali era passageiro pra mim. Eu ia terminar a minha graduação, eu ia ter um emprego, eu não ia trabalhar pra sempre, não, como o Léo falou, não estou desmerecendo, né? Mas eu sabia aonde eu queria chegar, que aquilo ali era transitório, mas eu fazia, mesmo em todo o meu desastre, mesmo com a minha falta de jeito, eu fazia o melhor que eu podia com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Pra eu entregar um serviço de qualidade e sair dali o quanto antes. Enfim, e não dar ouvidos ao bullying, né? Não deixar aquilo me tirar do foco. É isso, é cultural, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a gente fala muito dos Estados Unidos, né? Que é a nossa expertise, é cultural. As pessoas que estudam, os universitários ou estão no segundo grau, eles trabalham na Starbucks, no McDonald's, em fast food, de garçom, e é cultural. Eles estão ali pra exatamente como você falou, é o início da carreira. E a sociedade americana entende que isso é um acúmulo de experiência necessário pra depois você comandar. Mas a gente volta pro que eu falei, que deles trazem gerações à frente da nossa. A gente tem muito problema de educação. Recentemente, o pessoal divulgou aí, a filha do Obama trabalhando no Dunkin' Donuts, então, eles entendem que aquilo ali faz parte da formação de um líder, de um grande líder. Você acha que o brasileiro tem vergonha de trabalhar em alguns momentos? Sim, sim. Eu, quando era adolescente, eu estudei como bolsista também, no meu colégio, eu não tinha condições de pagar o colégio que eu estudei, era um dos melhores colégios da cidade, e eu estudava, assim, com a nata da cidade. Muita gente lá ia fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu, eu fui pros Estados Unidos com quase 30 anos, mas as minhas amiguinhas iam, desde sempre. E elas, muitas, né, foram fazer intercâmbio. E aí, eu ouvi o pessoal falando, ah, fulana tá lá fazendo intercâmbio, tá fritando hambúrguer. Ai, que horror, tá fritando. Gente, como se fosse uma coisa ruim. Gente, que ótimo que a menina tá trabalhando. Ai, a filha do desembargador tá lá fritando hambúrguer, vê se pode. Gente, o que que tem? Por isso que eu falo que é cultural, porque uma filha do desembargador não trabalha ali num fast food no Brasil, mas foi fazer intercâmbio e trabalha normal, porque todos os... é, a própria mentora das pessoas das casas, as adolescentes, os jovens da casa, trabalhavam no mesmo lugar. Então, é cultural realmente. Eu acho que é um problema social mesmo, de educação. Porque aqui no Brasil, ainda, infelizmente, existe essa necessidade de dividir. Você é da classe A, eu sou da classe C. castra, existem castas. Eu faço questão de colocar a pessoa como, ah, eu vou te colocar no seu lugar e ela não, tipo, o meu lugar não te pertence. E isso é muito ruim. Eu digo isso, eu convivi isso, porque, como eu falei, eu sou num bairro aqui, na cidade de São Paulo, que é um bairro muito bom, que é o Impinheiros, um bairro central. Isso me possibilitou estudar numa escola estadual, mas uma escola estadual num lugar bom de São Paulo, que me possibilitou ter contato com pessoas que tinham um poder de atrisitivo muito maior que o meu. Ok, legal. Só que, eu me percebia, às vezes, só porque eu sou mais pobre. Sendo olhado diferente. E isso acontece, eles fazem questão, porque, de alguma forma, eles se colocam numa situação de melhor do que eu. Eu senti isso, mas nunca me importei com isso. Mas você não ligar para isso que te fez perceber. Isso, eu acho que a gente está falando sobre isso. O você, ter um foco, um diálogo interno tão forte que faça você não sofrer com isso é fundamental. Muitos estudiosos falam isso realmente. Se você está num ambiente que você é o melhor daquele ambiente, você está no lugar errado. Então, na verdade, e você aprender a lidar com isso. Se você está num ambiente que você olha e fala, caraca, aqui todo mundo é melhor do que eu. Aqui todo mundo é fera e eu sou nada perto dele. Se eu estou aqui com todos esses pessoal, será que eu sou bom também? É isso, é você estar num lugar que essas pessoas vão, tem outros livros, outros autores que falam que você é o produto das cinco pessoas que você anda. Então, é exatamente isso. Você tem que ser um inquieto e aprender a lidar em estar em ambientes desconfortáveis, como o Guto falou. É sobre o que a gente fala aqui. Eu estou aqui com vocês hoje. Você tem que saber conduzir isso de olhar para o lado e falar, caramba, como é que eu vou conversar com esse cara? Como é que eu vou dialogar com esse cara? Eu preciso sugar esse cara aprender esse cara. Esse é o ambiente correto para vocês. E o que me afastou desse pessoal na época foi a postura do cara. Não, eu me senti pobre ou sem grana ou de alguma forma intelectualmente pior do que ele. Nada disso. Foi a postura desse cara que eu achava... Não ia te melhorar em nada. É, o que esse cara está falando? Então, esse cara não serve para mim. então eu buscava... Então, não sei, acho que é a educação, eu bato muito a educação, eu buscava outro e sempre contei e isso tem sido a minha vida. Talvez, eu falo sempre, eu tenho muita sorte. Eu acho que sorte é uma junção de muitas coisas. A palavra sorte... A gente pode juntar muita coisa dentro de sorte. Tem muita coisa envolvida. Mas eu falo que eu sou um cara de sorte e tento aproveitar essa sorte da melhor forma que eu posso. Então, eu estou nos lugares que eu quero estar com as pessoas que eu quero estar e feliz. E não se iluda. Você tem poder sobre isso. Você tem escolha. Você escolhe onde você quer estar, com quem você quer estar. Porque, às vezes, as pessoas reclamam muito e não fazem nada. Estão frustradas com o trabalho, estão frustradas com a vida que tem, com o casamento que tem e não fazem nada para mudar aquilo. As pessoas falam que o universo a vida está contra mim. E não falam isso. Oh, céus. Oh, azar. O universo conspira para você ter sorte também, como a Bíblia fala. Olha a sorte que a gente tem. Olha com quem a gente está convivendo. Como o Léo falou, olha as pessoas, cada um. Olha com quantas pessoas, cada um com a sua especialidade a gente está convivendo. Como a Marcela falou, um desafio. Para mim, o desafio foi, cara, eu vou fazer um podcast com o Léo e com a Marcela. E foi aquilo que o Gabriel falou, eu vou aprendendo, eu não vou me jogar, vou aprendendo passo a passo, cada episódio, vou me percebendo um pouco mais solto, um pouco melhor. Muito desconfortável para você estar com uma renomada jornalista. E o ponto de inflexão da tua vida, às vezes, é uma pequena ação. É isso que as pessoas, às vezes, acham que, ela precisa tomar uma grande ação e não, é uma ação, às vezes, mínima, que faz a tua vida virar totalmente. Agora, a gente até brincou, o Guto fez esse, vamos reforçar hoje. Vamos, vamos, vamos. Hoje vamos de salada, vamos de salada. Salada, salada, você comeu lá para jantar, salada. Palmito com rúcula. O episódio anterior, o Guto assumiu o desafio aqui de ir passando aqui para vocês esse processo de emagrecimento dele. Da busca da saúde, da busca da saúde, de sair da zona de conforto dele, em relação à situação atual que ele está. Que não é uma zona de conforto, de novo, é uma zona de desconforto. Então, às vezes, é ali, qual foi o ponto de inflexão para ele nisso aí? Eu chegar e falei, Guto, já era, deu, marquei a consulta para você na endocrinologista. E digo mais, e também, aí eu te falo mais, o projeto todo de vida, que eu falei, o trabalho, ele não precisa estar conversando com você mais cedo, Marcelo. O projeto de vida, hoje em dia, meu trabalho, ele se confunde com a minha vida. Eu vim para São Paulo gravar um podcast. sabe qual foi o ponto de inflexão que eu estou pensando aqui? Não foi eu ter marcado a consulta para ele. Foi ele ter acordado e pego o carro dele e decidido sair de casa para ir para a consulta. exatamente. Porque eu poderia ter marcado e ele falou, não, Léo, não vou. Não é para mim, não é para mim. Não é para mim. Antes dele acordar e, sei lá, ir assistir uma televisão, ele pegou e tomou o caminho da endocrinologista. com isso que o Léo falou. E com as pessoas que te cercam, você é o que você está observando e que te cercam. Foi ele ter tomado essa decisão, dá para você buscar. E eu ter tomado essa decisão, não dá assim, vamos buscar. E eu acredito muito na naturalidade da atitude. às vezes você toma uma atitude que para quem olha de fora, fala, nossa, como é que ele fez isso? Para você que está convivendo com aquela situação, foi tão natural, você pegou e fez porque, meu, tinha que fazer, você percebeu que era aquilo que você tinha que fazer naquele momento e fez. E quem olha e fala, não, eu não acredito, amigo, que você fez isso. Fiz. Esse que o Marcelo falou, esse vamos e vamos ver no que vai dar, é esse friozinho na barriga que eu... De repente faz parte da gente. Eu mantenho ele na minha vida até hoje e é o que me alimenta. Sabe? A gente sentar e fazer um projeto desse, eu não sei se esse projeto vai bombar, não vai, mas é o que eu falo. Não é sobre o sucesso que a gente falou, não é medido em número de seguidores. Agora vamos aprender, vamos discutir a jornada e se a gente conseguir influenciar, a gente fala, uma pessoa aqui com essa nossa conversa, já valeu. Lembra do seu desafio, que você quer trazer daqui a seis meses uma pessoa que... Você está lembrando do desafio de todo mundo, eu vou lembrar do seu. Eu tenho. Você agora vai como... Depois você tem que dar um spoilerzinho para o seu. Ó, aqui tem dois metros. Dois metros? Aqui tem menos. É, pois é. Eu tenho que pegar uma Marcela e meia de ontem. O Léo falou que daqui a seis meses vai trazer o quê? Uma pessoa que foi influenciada por esse podcast? Exatamente. Se eu conseguir ajudar você, eu vou ficar felizão. Legal, legal, porque eu acho que... Eu acho que esse papo que a gente está tendo agora aqui é a essência desse podcast. É aquele momento da inflexão realmente. O momento que a pessoa vai mudar o rumo da vida dela. e é bom a gente conversar disso que ele não vai ser um momento especial. Vamos ver anjos do céu e vai... As caminhometas vão soar. Não é bonito não, gente. Não é bonito. Por exemplo, pra mim, que estou aqui pra contar pra vocês o que foi, é isso. Cada atividade que eu fiz desde lá atrás, eu fiz com muita vontade, dedicação. Assim, não era pra ver. Todos os lugares que eu saí, não é que eu saí porque briguei. Foi natural. Eu saí porque tinha um outro projeto, uma coisa melhor. E todo mundo fala assim, não, Abílio, você tem que ir. Isso aí vai ser melhor pra você. O próprio lugar já não servia pra você. É, tipo, todas as pessoas que saíam... É muito emocionante pra me lembrar. Puta, eu falava, puta, vai, Abilhão. Vai que é... No Exército, cara. Eu peguei o Exército. Mais uma função. Eu digo, é, eu até falo pro meu filho, eu servi pro Exército. A gente vai, ah, não quero servir, não quero servir. Pô, eu pelo menos quando eu cheguei lá, não, você serve. Quer dizer, pô, alguma coisa eu tinha de valor. Me apresentei no Exército em janeiro e tal. E foi no ano que eu passei no vestibular pra Direito. Eu não queria fazer Direito. Aí, mais uma coisa que a gente pode comentar. Mas fui porque meu pai falou, não, você não vai jogar bola, você vai fazer faculdade, vai ensinar de jogar bola, que é isso. Você tem que estudar. Sempre essas coisas na minha casa, sempre de estudar. e quando eu me apresentei no Exército eu me apresentei careca. Porque eu tinha passado no vestibular, os amigos rasparam a minha cabeça, tá aquele negócio de bicho e tal. Fui pro Exército. Quando eu me apresentei, aí estavam lá os soldados, na época eles falavam assim, você é skinhead? Eu falei, que skinhead eu? Não tenho o menor perfil de skinhead. Tem tatuagem? Não, não tem tatuagem. Como diz o Cristiano, já viu ferragem com adesivo? Não tenho. Aí, bom, deu um dia, dois dias, o trabalho que me deram era uma rua, era na Inquitaúna, aqui em Osasco, em São Paulo, e tinha rua de Paralelé-Epípedo. E acho que tinha passado um ano sem limpar essa rua e no meio do Paralelé-Epípedo tinha grama. E ele falou assim, você tem que limpar, tirar toda a graminha da volta do Paralelé-Epípedo dessa rua toda. É esse o trabalho que eu tinha que fazer naquela semana. E eu, sempre obediente às minhas obrigações, falei, é isso. O trabalho é esse? Coloquei minha, me deram um short, meu vestido, uma camiseta branca, o tênis preto, meia branca, coloquei, comecei. Aí eu perguntei se eles iam me dar uma pá. Eles falaram assim, você está de brincadeira? Não, desculpa, com a mão. e comecei. Era trote? Mas você sabe que até hoje eu não sei se era trote. Eu sei que eu fiz. O trabalho estava pronto. Eu fiz na semana, acho que devia ser mais, uns 150 metros dessa rua. Impecável, eu juro. eu sou assim. Eu fiz a rua toda, só que quando chegou na quinta-feira, na sexta-feira, e até dispensa, por excesso de contingente de algumas pessoas. Na época, o exército não tinha o problema que tem hoje de falta de dinheiro. Tem gente que vai para o exército hoje que precisa comer, precisa de um salário mínimo. e eu acho louvável a pessoa. E é uma oportunidade, não estou descartando. Mas eu tinha entrado na faculdade. E esse mesmo cara que falou isso comigo, ele chamava só da... récord, não lembro agora, exatamente, bogado. Eu vim aqui para te pedir desculpa. você não reclamou um dia de estar aqui tirando esse negócio com a sua mão. Você entrou na faculdade, cara, tomara que amanhã você saia para fazer sua faculdade. Cara, eu fiquei mostrando até... E aí, eu falei, cara, obrigado. Obrigado mesmo. Eu não sei se eu vou sair, mas, estou guardando no coração essa sua informação. E, acabei a rua na sexta, e a pessoa, o doutor Wilson Aung, que é meu sogro, ele tinha falado com uma pessoa que era da universidade aqui em São Paulo, e aí ia tentar fazer minha dispensa. E na sexta-feira eu não sabia se ia dar ou não, juntando todo mundo lá, aí começou a chamar um grupo para cá, um grupo para lá, e eu fiquei no grupo de cá. E aí, no final, ele falou, não, esse grupo aqui está dispensado por excesso de contingente e tal, não sei o que. E eu tive uma resposta sensacional de um monte de cara que era soldado, falando, pô, parabéns, você fez a rua, não reclamou. Se era trote, parou de ser porque você teve uma atitude diferente daquilo que estavam tentando fazer com o tio. que exemplo, hein, gente. Eu fiz o que tinha que ser feito, uma semana eu executei a rua toda e a rua ficou bonita, sem sacanagem, ficou, muito pecado. E hoje, você mora nessa rua. se você tivesse Instagram, você teria postado no seu Instagram. Como diz o Guto, não moro nessa rua, mora onde? No meu coração. Então, é isso, são missões que a gente tira. E aí, fui fazer minha faculdade, fui fazer direito porque, naquele momento, foi o que se apresentou para mim como a melhor oportunidade e eu queria jogar para bola. Aí, mas nunca. Ainda bem que não deu certo. É, faltou técnica, né? Faltou técnica. E aí, não era tão bom jogador. costuma falar? A bola não era só minha amiga? É, a bola não era minha amiga. Eu era muito amiga dela, mas ela não foi minha amiga. E aí, fui, no terceiro ano, quase parei, assim, porque eu achava que aquilo não era para mim mesmo. Sério? Sério. Só você pensou isso? Pois é, né? Os dois primeiros anos do direito. Nossa, que inferno. Aí, comecei a trabalhar mais seriamente. História da economia? Não é para você a história da economia? É, aí comecei a trabalhar mais seriamente porque eu precisava e, por acaso, fui no meu escritório que trabalharam já nessa área imobiliária. Isso, vamos falar, acho que a Marcela já nasceu. Em 1992, 91. Ah, já era? Já era. Nossa, já tinha três meses, a Marcela. Sou de 88. Nossa. Então, assim, e aí, caí na uma área que já é a área que eu trabalho até hoje, que fui na uma área imobiliária. eu ajudava na administração de bens. Sabe fazer alguma coisa na área imobiliária? Estou precisando de um... É, se eu puder ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. Se quiser fazer um uso campeão, é o uso campeão, a gente fala. Campeão. A gente administrava a locação de linha telefônica, na época, que era um bem que valia as crianças, não vão nem saber. Eu lembro disso. Então, estou nisso até hoje. Me encontrei no quarto ano, achei que até eu ia partir para a área criminal, porque achava muito legal. Ah, aquela velha ilusão da faculdade, né? Nossa. Você criminalista. Não, aí foi a primeira, primeira vez que eu fui no DECOM, delegacia de consumidor, pedi um aviso de um inquérito, tal, não sei o que. Aí esbarrou com o Celso Russomano e desistiu. Cara, e é um caso do Celso Russomano mesmo, mas é outra história. E aí, eu fui falar com o delegado e eu percebi que o conhecimento do direito, pelo menos naquele momento, não me ia agregar nada. Era um mundo que para mim, da personalidade que sou, não ia dar para mim. Sabe? O tratamento que eu tive, a forma que ele, eu posso falar, inocentemente até no começo, eu não entendi o que o cara estava falando. Ele falou, não doutor, você está querendo ver o inquérito para quê? Não precisa. Aí liguei para o advogado, olha, está falando que não vai deixar ver o inquérito. Então, eu falei, não, não é isso. Não se tocou? Também, se você tivesse tocado, você tivesse gostado, seria, porque não adianta. Não sei, mas é o que eu estava falando, voltando àquele negócio que achar que é, você tem que mudar de vida, você tem que mudar o rumo, não é. Eu fui, vamos dizer, é como, minha vida, ela foi se contornando por um caminho que não fui eu que projetei. Ah, você é advogado. Não, foi se contornando. as pessoas acham, eu tomei, minhas decisões na minha vida foram um pouco abruptas, foram decisões bem diferentes. Mas, não quer dizer que você não possa corrigir o teu rumo, sei lá, um petroleiro, ele não muda de rumo, igual um carro de Fórmula 1. Você vai corrigir a tua rota, ele vai escorregando, ele vai virando e vai embora. Qual que é o seu signo? Geminiano. Ih, geminianos são assim. Joga tudo pro alto. Você não vem com isso de novo, porque você já fez meu mapa astrolo. A gente vai fazer um episódio especial de segunda chance, astrologia. Adoro, gente. Nesse aí, eu vou nadar de passar. Vai ser gravado na Dutra. São Paulo Rui, vai ser gravado. Mas a característica do Geminiano, a mudança é assim, abrupta. A gente fala pro pessoal, porque é isso, às vezes, pra um, a mudança abrupta funciona, e pra outro, isso é muito importante. Foi totalmente diferente. A vida foi me levando pra um caminho que me pareceu que eu era ah, não tô nem aí, sou resiliente, tô despreocupado, Você acha que a vida foi te levando? Você acabou de dar vários exemplos aqui que não foi a vida que foi te levando. A vida te dava uma oportunidade. Olha ali, olha o seu analista. E você ia aproveitando. A vida seria te levado se você não tivesse feito aquela rua com o dedo e tivesse ganho a oportunidade. Aí seria a vida te levando. Você fez a rua e teve a oportunidade. Alguém enxergou em você, cara, esse cara quer muito fazer tudo muito bem. Então, ele quer sobrar, então ele vai sobrar. Ele quer ser excesso de força. Existe também uma frase célebre disso, que independente se você tá dando um passinho de formiga, mantenha-se dando esse passo todo dia. Então, isso é uma das coisas que a gente prega aqui também. a tua rota de mudança foi um pouco mais lenta, mas você estava em rota de mudança. Constante. Você não precisa fazer de uma forma tão abrupta para você se sentir mudando. Então, tem pessoas que têm um perfil, talvez eu não sou, não tenho um perfil tão agressivo de mudança, mas pequenas atitudes ali todo dia que vão te levar nessa mudança. eu demorei quanto tempo você ficou me instigando, né? 4, 5 anos, já estava, já, que negócio, inquieto, mas mais insatisfeito do que inquieto. E aí a insatisfação foi começando a me, a te prejudicar, o que o Léo falou, te trava, mas eu fui muito menos abrupta que o Léo. Apesar de ter saído de um funcionalismo público e tal, mas já tinha uma oportunidade de trabalho, né? De mudança de vida muito mais tranquila. Mas mudamos, então assim, teve essa rota um pouco menos abrupta, um pouco mais, um pouco mais tranquila. A gente, vocês falaram no podcast interior, às vezes, a pessoa não pode simplesmente mudar sem ter um mínimo de segurança. E minha vida, eu perdi meu pai em 97, eu tinha acabado de me informar, minha mãe, eu tive que assumir algumas coisas junto com a minha irmã. E, então assim, eu fiz todo esse caminho, fiz umas mudanças, mas eu também, prezava pela segurança que para mim naquele momento não era necessário. Então, as pessoas vão imaginar, ah, é uma mudança, não, a gente não está pregando a loucura aqui, né? Exatamente, nada sem loucura. A inconsequência. A inconsequência. Você pode fazer isso, você pode buscar ser feliz, buscar a sua segunda-feira, cara, muito legal, de forma tranquila, você não precisa ser um maluco, cada um coloca de uma forma, não existe, não existe. Cada um tem seu momento e a forma disso acontecer. E eu acho que, para mim, eu acho que é só quando o tempo passa, para mim demorou mais do que para o Léo, por exemplo, identificar todas essas, você acha que foi natural. e depois hoje, quando a gente pensou, olha do lado, fala tudo o que eu fiz, cara, não foi tão natural. Não foi tão natural, obviamente que não, mas eu vinculo muito esse meu caminho a ter chegado até aqui e muito mais do hoje que eu quero chegar e eu sei que eu vou chegar porque eu tenho do meu lado as pessoas que eu gosto e confio e eu sou muito feliz por isso. Exatamente o que eu falo da questão do, essa analogia que eu fiz com o navio, com o transatlântico, você está dentro, você não percebe que ele está virando. Quando você vai ver, você vê o deslocamento que ele fez de forma suave. Nem precisa estar no transatlântico, galera de São Paulo que pega a balsa em Guarujá-Santos. Você entra na balsa, você nem sente. Quando você vê, você já está lá. Você está em Guarujá, quando você vê, você já está em Santos. Eu vou aproveitar esse gancho aí da mudança para a gente já encerrar, né? Nossa. Fazer nossas considerações finais aí do nosso... Eu avisei que a gente tinha que ter cuidado porque o Abílio conversando ia passar o tempo do podcast e a gente não ia perceber. Mas essa é... Mas ainda faltou muita história, hein? Não, a próxima é muito boa. Ele só se formou? Ele nem conheceu o contato da parte profissional? Mas aí é que eu quero chegar. Eu quero deixar um gostinho de quero mais para a gente gravar outros episódios com o Abílio. Ah, será? Vamos ver. A gente não precisa terminar aqui a nossa história. Vamos ver. Vamos ver. Queria aproveitar esse gancho da mudança para fazer uma pergunta para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Independente do seu perfil, se você gosta de mudanças mais agressivas ou de mudanças mais suaves, que mudança você gostaria de fazer na sua vida para fazer o seu medo da segunda-feira ir embora? Que mudança. Conta para a gente, mas conta para a gente lá no nosso Instagram. A gente fez essa pergunta para você lá. Então vai lá no nosso perfil arroba leongroup e responde. É importante, né, Marcela? As pessoas interagirem com a gente. Esse podcast é feito de interação. A gente precisa desse feedback de vocês. Que tipo de assuntos vocês querem que a gente traga aqui? Porque, né, hoje a gente fala... Sugiram convidados, sugiram assuntos. Se convidem para vir aqui. Se você tem uma história de vida de superação interessante. Se ofereçam, a gente vai. O nosso desafio é seis meses, mas pode vir alguém tocado pelo podcast. Semana que resolva o meu problema quanto antes. Então, é importante que vocês interajam realmente, como a Marcela falou, nos nossos canais de interação para a gente fazer esse podcast cada vez mais rico de conteúdo, de informações, com convidados, com histórias de vida interessantes. Na verdade, o objetivo desse podcast é que não é ficar na teoria, é a gente trazer histórias contar histórias para vocês. A gente quer ação. As pessoas compram histórias, as pessoas, elas se miram em histórias. Não adianta eu ficar aqui com a teoria da psicologia de não sei o que, porque não. As pessoas querem ver histórias de superação, bem-sucedidas. Então, se você tem uma história interessante, manda para a gente, aconselhe uma pessoa que você conheça que tem uma história interessante e interaja. Recomendo o nosso podcast. Para a gente fazer desse podcast o mais humano possível, tá bom? É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ficaram até aqui com a gente. A gente fala para caramba, né? Podcast é isso, né? É, a gente fala pelos cotovelos, mas a conversa está muito gostosa. por mim eu ficaria aqui, ó. Marcelo, eu sei que você é a nossa mestre de cerimônia, mas eu faço questão de agradecer ao Abílio. Ele sabe o quanto ele agradeceu a oportunidade de trabalhar com a gente. Olha, um advogado desse desse quilate, né? A gente que agradece você ter chegado na nossa vida, tá? A gente se mira em você, tá? E é como a gente fala de segunda chance, de inspiração. Você é uma inspiração para a Leão Group, tá? Você está junto com a gente e é uma inspiração pessoal para mim. Aquela sexta-feira que a gente vai do Rio de São Paulo para o Rio de carro, para mim, assim, são histórias absurdas de experiência de vida, tá? Então, eu tirei um pouco essa oportunidade do Léo e da Marcelo. Eles vão agradecer, mas eu não ia perder essa oportunidade de agradecer. Obrigado. Perante todo mundo, essa oportunidade para a cidade. Eu acompanho o relator. Depois dessa, eu não tenho que falar mais nada. Assino embaixo e exatamente, meus pensamentos, minhas palavras são as do Guto. Obrigado. Eu também estou assinando embaixo. Então, tá bom. Falei certinho, viu? Eu que agradeço, vocês sabem disso. Gratidão eterna. Eu sou muito feliz de estar com vocês, de estar com as pessoas que estão hoje do meu lado. Agradeço tudo que eu já passei. Agradeço a minha mãe e, obviamente, a minha estrela. Salve, dona Dalva. Estrela Dalva. É, Estrela Dalva. Um beijo no meu pai para onde ele estiver, minha irmã. Muita gente. Eu sou grato às pessoas. Fica essa ideia. Não imagine que para mudar, para ser uma segunda-feira legal, você precisar jogar tudo para o alto. Não. Pode ser uma coisa gradativa, mas sempre para frente, sempre caminhando e prezando pelo que você faz e pelas pessoas que te acompanham nessa trajetória. Então, eu sou muito feliz por isso. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu sei que eu posso contar e contar com vocês de coração muito bom. Obrigado. Valeu. Obrigada, Bí. Foi uma honra. Marcela, faz as honras. Faz você a propaganda da gente social que da última vida eu fiz tudo errado. Tamo junto. Não, você fez tudo certo. Você está muito bem. Está brilhando como blogueiro. Obrigada, Bí. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Aliás, é uma honra ter você como colega de equipe. Aprendo muito contigo. Adorei conhecer mais a sua história hoje. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é leongrupeoficial. É isso, produção? O Sim está ali para me corrigir. Barra leongrupeoficial. Barra leongrupeoficial. Eu aprendi. O nosso Facebook é leongrupe, né? Sigam a gente lá para vocês não perderem nada do que a gente posta por aqui. Na próxima segunda a gente volta. Que horas que é? Meio-dia e nove. Fala aí, Léo. Hoje eu não vou errar. Meio-dia e nove da tarde. Isso aí. Passou do meio-dia. Depois do meio-dia. É isso aí. Então, toda segunda-feira meio-dia e nove. Acompanhe lá no nosso YouTube episódio novo. Uma semana fantástica para todos vocês. Segunda que vem a gente volta. Tchau, tchau. Segundo. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.